Hoje vamos tentar salvar um racho numa madeira. Será que vai dar certo? Só tentando que a gente vai descobrir. Roda, VT! Olá, eu sou o Leandro. E eu sou o Luciano. E você está no canal Empoeirados, onde você aprende mercenaria de forma fácil e divertida. Pois é, Luciano. Hoje a gente vai falar sobre como resolver rachaduras em madeira e a gente vai fazer um teste para ver se funciona mesmo, né? Sim, é isso aí. Mas antes de começar esse vídeo, eu já vou interromper você falando para o pessoal já comentar e compartilhar esse conteúdo aqui, ó. Também não esquece de dar aquele joinha que é importante para a gente aqui no canal. E se você não é inscrito, clica no botão inscrever-se agora mesmo e ativa o sininho para ser informado de novos vídeos legais como esse. Legal. Pessoal, essa dica a gente viu na internet aí, rodando e no mundo afora, a gente achou legal e a gente resolveu trazer aqui para o nosso canal, tá? Se vai dar certo ou não vai, a gente só vai saber no final. Então fica com a gente até o final e vocês vão ver o resultado. Vamos lá, Leandro. Vamos lá para os detalhes. Então a ideia que a gente viu era justamente isso. O que você faz? Você promove mais quebradeira na rachadura, na madeira, vamos dizer assim, espacejando mais isso aqui. Então a gente achou interessante, curioso. Eu estou experimentando fazer isso aqui agora no canto para ver como que vai estar. E a gente vai preencher depois com cola, tá? Com cola de cianocrilato para ver como que fica. Quebrando a madeira dessa forma, você meio que libera material também para ela preencher melhor essa rachadura que está aqui, tá? É, olha, agora que eu quebrei um pouquinho mais aqui essa rachadura, deu para ver que ela dá uma camuflada na madeira, tá? Ela dá até uma aparência um pouco melhor, falar bem a verdade para vocês aqui. E eu acho que a ideia da cola agora é você criar uma resina para que endureça essa parte aqui e ela fique mais protegida. Importante ressaltar que essa rachadura tem que ser superficial, está vendo que ela não é muito profunda. Ela está pegando mais ou menos um centímetro e meio da madeira aqui, tá? Se for uma rachadura muito maior, muito mais profunda, você vai ter que fazer enxerto de madeira mesmo. Não tem jeito. Isso aqui é um remendo que pode ser muito útil em carpintaria. Vamos ver então agora, colocando a cola, como vai ficar. Música 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 Fizemos então toda a técnica aqui de conformão, né, Leandro? Tirar aqui o rachadinho. Sim. E botamos ali a colinha, como a gente chama aqui mesmo, Leandro? É, cola cianocrilato. É, aquela cola instantânea, né? Isso. Tipo o tight bolt. Só que só tem um porém, tá? A gente teve que fazer isso algumas vezes, né, Leandro? Sim, e tivemos que vir gravar no outro dia para deixar secar bem também. Sim, então a gente passou uma vez, aí a gente percebeu que chupou. Daí antes de ir embora aqui, a gente colocou mais. No dia seguinte a gente colocou mais, acho que umas três, quatro vezes. Três, quatro vezes para tentar fechar os buracos, né? É, parece que agora a cola está tudo para cima, nos detalhes. Dá para ter uma ideia do que aconteceu. Então agora, Leandro, passar então a lixa, né? Vamos nessa, vamos ver o que acontece com esse negócio. Eu estou torcendo para que fique legal. Vamos lá, então bora lixar. E aí Eu estou torcendo para que fique legal. Cara, realmente ela dá uma maquiada, vamos dizer assim. Depois que a gente passa o óleo que escurece um pouco. É, parece ser certo, mas... Parece a continuação do veio aqui, né? É. Essa madeira tem, né, um pinus, né? Um pinus autoclavado. Sim. Nem parece que era lachada, né? A gente vai tentar colocar o antes aí, a hora que o Leandro estava explicando, né? Para ter uma ideia, né? Vamos cortar no meio a tela aí para a gente ver como é que ficou antes e depois, né, Leandro? É, mas eu penso o seguinte, viu, Luciano? Se a gente colocasse resina, ia dar o mesmo efeito. Sim, a resina é transparente, né? É, exatamente. Sem cor, nada, né? É, sem cor, sem nada. Ia dar o mesmo efeito e talvez curasse mais rápido que a cola. Talvez fique mais barato, sei lá. Sim, sim. É, na verdade é uma opção aí, né? Na falta de resina, você não quer mexer com resina e tal. Você pode passar aí essa cola instantânea que pode ter um resultado legal. E também, né, pessoal, modo convencional, né? O famoso pozinho aí com cola e seladora, né, Leandro? Sim, o pó com... Pode tapar, né? É isso. O pó com cola cianucrilato fica bom também. Sim, o pó ele vai... Talvez disfarçasse até mais, né? Então é isso aí. A gente viu essa dica na internet e resolvemos trazer para cá. E, cara, eu gostei, viu? A intenção de que... A intenção de quebrar ela é para você ir tentando fechar um pouquinho o espaçamento sem colocar pó, né? Sim. Eu entendi a intenção. Mas eu acho que, de repente, é melhor fazer a massinha mesmo cola, viu, Luciano? É. Mais uma técnica, né? Ficou bom. Ficou legal. Ficou legal. É como eu digo em mercenaria, cara. Não tem o certo e o errado. Tem técnicas diferentes. Isso. Não tem o certo e o errado. Técnicas diferentes. Me surpreendeu. Até que eu gostei, viu? É isso aí. Muito obrigado pela paciência, pela audiência. Um abraço e até a próxima. E, ó, não esquece de comentar, hein? Vocês estão comentando muito pouco. Então, comenta aí que a gente vai alimentando mais o canal Empoeirados. Até a próxima.